A presidenta Dilma Rousseff anunciou por meio de nota, nessa terça-feira, que o vice-presidente da República, comandada por Michel Temer, vai incorporar as funções da Secretaria de Relações Institucionais. A presidenta agradeceu o empenho, a lealdade e também a competência do ministro Pepe Vargas, que deixa o cargo. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Exatamente isso foi explicado agora há pouco em entrevista coletiva pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Ele explicou que o vice-presidente da República, Michel Temer, vai assumir as funções da Secretaria de Relações Institucionais e será o responsável, o interlocutor do governo federal com o Congresso Nacional, governadores e prefeitos. Esta solução política, neste momento, com tantos desafios políticos do país, ajuda a harmonizar melhor as relações com o Congresso, entre os poderes, com a base aliada e, desta forma, então, todas as funções da Secretaria de Relações Institucionais serão incorporadas agora pela vice-presidência da República e serão coordenadas pelo vice-presidente Michel Temer. O ministro também explicou que, após reunião nesta tarde entre a presidenta Dilma Rousseff e líderes do Senado, da Câmara e presidente dos partidos da base aliada, que foi feito um pacto que, enquanto houver o ajuste fiscal, o Congresso Nacional evitará a aprovação de matérias que possam impactar o orçamento. Aline. Tá certo, Priscila Machado. Obrigada pelas informações ao vivo.